Se preparem, que hoje o dia é das Brutas! Mas antes, dá uma olhada como o dia começou aqui em São José do Rio Preto. Ficamos hospedados no Ibs Style e aproveitamos uma cama maravilhosa e aquele café da manhã. Bom dia, Laila! Tudo bem? Bom dia, pessoal! Fala, gente! Tudo bem? Tudo beleza! Estamos aqui em São José do Rio Preto, estado de São Paulo, porque nós temos um compromisso aqui. É verdade! Mas antes ainda de falar qual é esse compromisso, a gente quer mais uma vez agradecer o Ibs Style, daqui de São José do Rio Preto, que nos recebeu tão bem... Verdade! ...que a gente se sentiu muito acolhido, foi muito bem atendido, né, Edu? Eu me senti um executivo. Realmente, o hotel é bem em business, assim, bem voltado pelo negócio. Bem legal mesmo! Bem legal! A cidade aqui, nós temos essa vibe, né, de trabalho, de negócio, de business. É uma cidade bem organizada, pelo que a gente está vendo. Então, assim, nosso agradecimento e nossa indicação do Ibs, daqui de São José do Rio Preto. Verdade! E nós estamos aqui em São José do Rio Preto, pra visitar uma fábrica aqui em São José do Rio Preto, que é a... Fábrica de quê, Edu? É, é uma fábrica de... Deixa eu pegar o nome. ...acessórios of hold. Ai, ai, ai! Isto muito me interessa. E eu vinha conversando com eles há algum tempo, e eu falei que a gente estava vindo pra São Paulo, e eles disseram, ah, vem aqui visitar a gente, conhecer a fábrica e tal, e é isso que a gente vai fazer agora, e vocês vão vir junto com a gente. Será que vocês vão gostar de conhecer uma fábrica de acessórios of hold? Eu acho que sim. Acho que os meninos vão adorar, hein? E quem sabe ainda surge aí uma parceria, pena, viajo porque preciso, viajo porque preciso, pena. Vamos ver o que que rola aí. Sonhar nunca é demais. Sonhar não custa nada. Tudo se começa sonhando. Exatamente. Vamos lá, gente. Bora. E a gente chega já dói de cara com a mascote. Olha esse carro, gente. Ah, meu Deus. Que linda. Ali tem mais um, ó. Ali tem mais um Sportage também com as acessórios, né? Que legal. E a gente já chegou aqui na fábrica, o Guilherme nos atendeu aí. E aqui é complicado, nós já vamos conhecer o processo de produção. É complicado porque você chega com a Hilux, acha que ela é bruta e tal, né? Dá uma olhada nessa 4.000. Lindaça, né? Nossa, a Hilux fica parecendo um gatinho aqui do lado. Dá uma olhada. Que coisa maravilhosa. Então vamos lá, vamos conhecer o Guilherme. Esse aqui é o Guilherme. Muito prazer. Eu sou o Pena. Esse é o Pena. Muita gente não me conhece com o Guilherme. Ah, é, então vamos chamar de Pena, então. Já vamos mudar. Mas o Dudu conhece o Guilherme, hein? Chegou aqui, olha o Guilherme. Eu vejo no Instagram lá e tal. E ele vai nos conduzir pra conhecer a fábrica. Vamos lá, então? Vamos lá. Como o Dudu vai pra produção, vou ficar aqui com a Layla, né? Pra ela também não se assustar se der algum barulhinho. Vamos fazer isso. Aqui é o estoque já esperando as transportadoras vindo dos Kaken. Então nós estamos no final da linha de montagem aqui. Aqui tem um pouquinho de produto em estoque também, né? Ah, um estoque, aham. Tem um estoque, lixo, snorkel, grade, variador de para-lama, kit de suspensão. Estou vendo os lifts ali? É, tem bastante lifts. Esses daqui já são lifts de A350, que é o mais elaborado, né? Tem as molas lá, kit de proteção. Então isso aqui é um pouquinho do que a gente consegue estocar, né? Porque basicamente é tudo feito sob demanda, né? Como é muito produto, mas os itens básicos assim a gente consegue ter estoque um pouquinho. O Guilherme estava me explicando que ele já tem quase 800 produtos no mix de produtos dele. Exatamente. E aqui que o aço vira... É, então, aqui é o estoque de chapa, né? Daqui faz a programação, vai para essa máquina aqui que é a que corta todos os produtos. Ali eles me separam, selecionam os kits, né? Depois da separação, corta aqui, limpa, separa e vem para esse estozão aqui que é a dobra, né? Depois dos cortes, aqui são feitas as dobras. Saiu daqui, vai para lá, seleciona, vai para essa alimentação. Lá faz todo o processo de solda e acabamento. São 14 bairros de montagem aqui, então o Guilherme estava explicando que ele pode fazer até 14 para-shots em um dia. Até 28. Até 28, desculpa, o cara vai fazer dois por dia. Olha, faz a estação também. Um dia. Uma bairro de montagem, né? Então tem vários produtos mesmo, para-shots, vestidos de chapa. Esse aqui está fazendo o quebra-bate, né? E aí saiu de lá, ele começa e termina ou ele passa para o para-choque? Ele começa e termina. Ele faz o para-choque e começa... A gente tentou já implementar o sistema de linha e tal, mas não funcionou muito bem. Para o nosso produto. Sim, entendi. Daí acabou lá, ele vem para cá. Aqui está o produto pronto e acabado. Aqui vem o caminhão da empresa de banho, né? Aí ele vem, aí vai passar por todo o processo de tratamento de superfície, que é banho ácido, fosfatização e zinco, né? Que é a organização a frio. Daí depois ele volta assim, amarelinho. Aham, deixa eu mostrar aqui. Então ele vai lá assim. Já vai com a marca, né? E volta assim. A galvanização, ela garante um tratamento bom de superfície, mesmo se a pintura for danificável. Então se você ralar, se descascar a pintura, isso me garante que a chapa não vai enferrujar por baixo da pintura. Entendi. E daí aqui ele está pronto para a pintura? Pronto para a pintura. Quer dizer que não vai massa, não vai nada. É aço puro, até porque como o nosso processo de banho e de pintura eletrostática, não pode ter nada. Porque o banho, se tivesse massa, alguma coisa, removeria, né? E a pintura eletrostática, na hora que vai no forno, qualquer tipo de imperfeição daria contaminação na pintura, né? Então tem que ser só aço mesmo. O acabamento é não furo aço. Vou mostrar os detalhes aqui para vocês. A perfeição aqui nos acabamentos. As curvas, os detalhezinhos aqui, perfeito. Por exemplo, isso é uma dobra, isso é uma solda. O que eu falo para os meninos é que a gente tem que ter o mesmo acabamento entre dobra e solda. Depois de pintado não vai ficar uma marca aqui. Eu vou te mostrar lá, depois de ser pintado, ele é como se fosse uma coisa só, né? Esse aqui é um para-chave de quem? É um para-chave de Hilux de 2006 a 2018. E aquele lá é maior? Ele é um da 2001 de 2006 a 2019. A pintura não está funcionando, né? Porque o lote que chegou ontem já foi todo pintado. Então a gente vai aguardar chegar um novo lote hoje. Ah, tá. O lote que chegar do banho hoje, pinta todo hoje. Aqui, chega, eles classificam, vem aqui, os meninos revisam. Então, nessa mesa ali, eles vão revisar se tem marquinha, se tem algum pontinho, se tem alguma imperfeição. Faz toda a parte de revisão. Revisou, vai para o forno tirar o resto do banho, né? Depois a gente pinta. Vai para o forno ainda? Vai para o forno duas vezes. Duas vezes. E aí aqui é a cabine de pintura eletrotática e ali o forno. Saiu daqui, é só embalar e encontrar o dono. E fazer um dono feliz. Aí a cabine de pintura, ó. Sempre a mesma cor, né, Guilherme? Toda a cor deles seja preta. E aqui é o forno, pode mostrar? Aqui é o forno. Não tem nenhum segredo. Não, não tem. Dá para fazer um boi no rolete. E até é macio. É, engraçado, parece que fica macio, né? É, apesar de ser alto. Essa pintura é a pintura mais resistente que a gente já usou até hoje. Ela resiste muito a impacto, a abrasão. Então, a gente já sofreu um pouquinho com isso aí, né? E aí, a cada vez que a gente precisava melhorar alguma coisa, a gente tinha que trazer um processo a mais para dentro, né? A gente começou só o processo de montagem. Daí, depois a gente começou com o corte, posteriormente a pintura, posteriormente dobra. Então, assim, aí hoje todos os processos são feitos aqui dentro, a não ser o banho. Legal. Aí daqui, todos esses, a maioria desses tá... Ou é estoque ou tá guardando para embalar, né? Daqui embala e vai embora. Sim. Quando o pessoal compra lá, entra lá no site e compra, o produto ainda não está produzido, normalmente? Não. A gente tem alguns que ficam semi-acabados. Porque como é pintado e tal, ocupa um volume bem grande e tal, a gente não deixa pintado. Então, não tem risco de danificado, duro e tal. Então, aquela prateleira lá dos semi-acabados são estoques. Então, se o produto tem estoque, a gente pinta e envia. Mas, na maioria das vezes, o produto entra em introdução a partir do momento do pedido. Legal. Porque como tem muita variação, né? Muito. Por exemplo, só o para-choque de Hilux, a gente tem mais de 20 modelos base. Combinações? Não, modelo base. Base? Cada modelo base, a gente consegue fazer umas 6 combinações. Caramba. Então, dá tipo, muita coisa. Então, pra gente estocar tudo isso aí, é difícil. Tem ponto. Então, como assim, eu tenho? Isso é um para-choque base de tritono. Eu posso ter ele com um farol redondo, com dois faróis redondos, com um farol de LED, dois faróis de LED. Daí, a gente tem também a opção de quebra-mato. Então, tem três tipos de quebra-mato. Então, isso vai dando bastante variação de produto, né? E também de customização do cliente, né? Claro. Porque cada um quer de um jeito. Exatamente. Você consegue escolher do jeito que você quer. Exatamente. E eu vi que lá no site dá pra montar tudo, é bem legal. Aliás, parabéns. O site tá todo bom. Muito obrigado. A gente ainda tá fazendo uns upgrades. Logo a gente vai estar pro site novo, plataforma nova. Ah, legal. A gente quer um negócio com mais desempenho aí. Aham. E o cara que tá assistindo a gente aqui hoje, se ele entrar lá no site como para-choque hoje, em média quantos dias que ele tá saindo aqui da fábrica. Não vamos falar de frete, porque ele envolve outra terceira. Hoje, a gente chegou aí no meio da pandemia com 45 dias úteis. 45 dias úteis. Hoje, a gente tá em torno de 25 a 30 dias úteis. Entendi. Mas, tem o caso de produto pronta entrega, né? Então, por exemplo, na Black Week agora, a gente vendeu algumas coisas que estavam pronta entrega. Então, vai ter gente surpresa aí, porque tá contando com 30 dias e vai aparecer. Vai chegar uma semana. Daqui uns dias vai chegar o produto em casa. Legal, legal. Mas, assim, pra ter um produto de qualidade, né, pessoal? Sempre vale a pena esperar alguns dias pra produzir, vai sair sob medida pra você. Então, eu acho que 30 dias aí tá tranquilo lá. É, eu acredito que, assim, eu também sou um cara ansioso, mas quando a gente faz o planejamento, sabe o que quer, esperar um pouquinho bater o produto do jeito que você quer, na qualidade que você quer, vale a pena. Vale a pena, sempre. E essa é a Mascote 2 aqui do Pena. Dá uma olhada. Suspensão toda trabalhada, eixo. É uma 350, que o Pena colocou a tração 4x4. Mexeu em quase tudo, né, Pena? Tudo. É, na verdade, ela veio 4x4, ela veio assim pra mim, só que ela tava bem judiadinha, né? Aham. Daí a gente tirou o eixo original, o par de eixo da F-350 americano. Se você olhar aqui por baixo, dá pra ver, ó. Aqui nessa travessa é a caixa de tração Atlas, lá na frente é câmbio de caminhão, toda a suspensão feita aqui também. E aí, capa seca, embreagem, tudo de caminhão, tudo isso pra suportar a potência do motor, né? Que é só de? 500 cavalos e 100 quilos de torque. Será que puxa um camper? Tem que amarrar bem o camper, senão tu arranca e o camper fica. Camper fica. Tá linda demais. Para-choques, Pena, né? Aí tem bastante coisinha, detalhezinho que a gente vai fazendo, né? É, então, por exemplo, pintamos o interior, fizemos bancos, ainda falta fazer um console central ali. Tem bastante coisinha aqui que ainda falta fazer, mas eu decidi que eu quero andar com o carro, então eu não vou ficar parado. Não posso esperar, né? É, parado, deixando o carro parado, esperando detalhe. A gente vai fazendo conforme dá. Sim. Em casa do Ferreira, espeta de pau, nunca sobra tempo de mexer com ela, né? Então, esse motor aí? Então, esse é o CUME 6BT, né? Com o bombe-injetor em linha. Ele é biturbo, então essa é a turbina pequena, a grande fica embaixo. Dá pra ver por quê? A grande? Não, não. Acho que não. É muito emaranhado de tubo aí. Eu vi, mas tava desmontado na foto. Aqui é meio difícil de ver. E aí a gente já apanhou, já montou, desmontou, montou, desmontou, já troquei umas 5 turbinas aí, já erramos, acertamos e agora a gente tá com um setup legal. Assim, o carro é muito confortável. Pra viajar, você só põe o pé e vai embora. Então, assim, tem força pra caramba. Imagina, 100 quilos. Ela não bebe muito. Eu viajei com ela, ela fez 6,5 na rodovia. Caramba. Também não tinha um acelerado. É, você põe em cesta lá e esquece. Vai ultrapassar, você só for tudo. A mascote estava em manutenção, por isso não pudemos dar uma volta. Mas acesse o YouTube e o Instagram da Pena, que tem todos os detalhes. Essa Hilux é zero quilômetro. Saiu da concessionária e foi direto para o Pena, instalar os acessórios. Ficou perfeito. É isso aí, pessoal. Terminou a nossa visita aqui na Pena Off-Road, São José do Rio Preto. E vou falar uma coisa, até mulheres gostam de conhecer esse tipo de produto, gente. Deixa a caminhonete muito mais bonita. É isso aí. E, Bruto, agradecer aqui o Pena. Valeu, galera. Obrigado pela visita. Se você quiser, está curioso, quer conhecer também nossa fábrica aqui, nosso produto, nosso processo, vem aqui também, vem fazer uma visita ou visita o nosso site lá. Isso aí. A gente vai deixar... Vou deixar o site aqui na descrição, tudo certinho, para vocês entrarem lá. Seguir eles no Instagram também, tem uns videozinhos muito legais do Pena aqui andando com a sua F350. Como é que é a mascote? 500 cavalinhos só, 100 kg de torque. Quase não anda em linha reta, ela está sempre andando em linha reta. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei, adoro conhecer esse tipo de produção, de indústria. E aqui o pessoal recebeu a gente muito bem, ele foi lá, já mostrou tudo. Então, bem legal. A gente pôde comprovar também a qualidade do produto. Tinha uma Hilux aqui, 0 km. O cara botou todos os equipamentos. Ficou simplesmente perfeita. Então, a precisão, assim, o acabamento fica um espetáculo. Garantido porque eu vi com os meus próprios olhos. É isso aí, gente. Valeu, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Falou. Tchau. E o Laila. Tchau, Laila. Tchau.